Dá-lhe pessoal, no vídeo de hoje, irei falar sobre qual é o melhor anuro de estimação. Vamos analisar vários pontos e ter uma conclusão de qual se encaixa melhor para cada pessoa. Sejam bem-vindos ao Frog Planet. E vamos ao vídeo. Primeiramente, devemos deixar claro que anuros são os sapos, pererecas e rãs. Anuro significa sem cauda, justamente como nossos queridos sapos, pererecas e rãs. Irei falar na ordem do mais fácil até o mais difícil de criar, na minha opinião, com o meu ponto de vista e baseado nas minhas experiências. Vamos lá. Os sapos, ao meu ver, são os mais fáceis, pois para cuidar deles é necessário somente ter um espaço com terra, um pote de água para ele se hidratar, todo anuro precisa de umidade. Então, por insetos ou jogar ração, ou deixar uma vasilha de ração, já que várias vezes os sapos foram encontrados comendo ração nas vasilhas dos cães, ou gatos. Mas não é ideal dar ração de gatos e cães para sapos. Porém, infelizmente, no Brasil não é permitido ter nenhum sapo de estimação, e os únicos que tem no Brasil são silvestres. E coletar animais silvestres é crime. Agora vamos às rãs. Essas podem ser compradas legalmente num ranário, no caso das rã-touro, ou num pet shop, legalizado, no caso das xenópolis. Elas dependem muito mais de água, precisam de uma água extremamente cuidada e seguindo os padrões necessários para cada espécie, o que as torna em um anuro mais complicado de cuidar, em comparação com os sapos. Porém, comem com facilidade. Fora da água e tendo um bom espaço, não vão dar tanto trabalho. E agora as pererecas. São ligeiramente mais complicadas na hora de alimentar, pois não comem ração, diferente das rãs e sapos que aceitam facilmente, o que facilita bastante na alimentação dos sapos e rãs, as pererecas ficam em galhos, ou paredes de seus terrários, dificultando uma possível alimentação com ração. Então nesse caso, só são alimentadas com insetos. E como só ficam escalando em cima das coisas, você deverá borrifar água constantemente nelas para mantê-las hidratadas. Não que não deva fazer isso às vezes com os outros, Mas no caso das pererecas, borrifar com constância é a única maneira de ter certeza que realmente estão hidratadas. Logo, as pererecas são mais complicadas na hora de criar. O terrário delas deve ter galhos e várias coisas para elas poderem escalar. Precisam ser hidratadas constantemente, manualmente, e não comem ração, dificultando na criação para iniciantes e até para quem não tem tanto tempo disponível. Bom, espero que possam ter adquirido boas informações e tirar suas próprias conclusões. Pense bem antes de ter um anuro. Todos possuem vários cuidados, uns mais que outros. E principalmente, sempre que... Sempre mantenham as mãos limpas ao manusear seus anuros. Se inscrevam para mais conteúdo sobre rãs e deixem um like se gostaram. Até a próxima! Até a próxima!